Oh ok, temos um labirinto, tem alguma coisa aqui, é cachorro Olha só, era uma armadilha, bateram nele Oi oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Pius e no vídeo de hoje episódio 12 de Resident Evil 4 aqui no canal E galera, já avisando vocês que se você colocou algum comentário no vídeo passado falando pra eu fazer alguma coisa nesse vídeo e eu não fiz é porque eu estou gravando bem antes de ter saído o outro Muito bem, no vídeo passado nós estávamos aqui nessa parte do castelo, capítulo 3.2 E agora parece que voltamos aqui na parte exterior Ashley continua raptada e eu estou ouvindo os barulhos dos corvos Tentei acertar eles, mas não dropou nada Vamos seguir adiante Cadê os matalô? Ok, não vejo nenhum inimigo por enquanto E aqui no mapa está indicando que temos uma porta e lá dentro temos um tesouro Mas eu acho que essa porta não vai estar aberta O que me indica que aqui pra trás deve ter outra porta que não consegui abrir Ah, é verdade, era essa aqui, que você chuta, chuta, chuta e mesmo assim ela não abre Só relembrando Então vamos lá, pão milhão, com toda a coragem do mundo Vamos tentar abrir aquela porta Eu estou vendo o corvo Eu queria jogar uma granada pra acertar aqueles três de uma vez Mas eu não quero ir com uma pistola, eu não vou acertar os três Então eu quero ir com a escopeta Vamos tentar chegar assim Não, boa Vamos ver se os três Ah, foi só dois Mas tá bom Espinela E aqui temos cristal índigo Uau, tem mais um? Temos dois E aqui parece que tem algum tipo de tesouro Mais fitas Voltamos para Red 9 Vamos ver no que que tem aqui Eu estou vendo ali vários baús Não abre Está trancada pelo outro lado Com uma pequena ajuda de outra pessoa Acho que é a Ashley Talvez eu possa pular por cima Ok, então pra pegar isso aqui vamos precisar da Ashley Uh, tem mais pitas aqui Temos vários barris Várias pitas Hum, granada incendiária Ih, balas para rifle Hora de passar por essa bela porta dupla Oh, ok Temos um labirinto Ai, ai Vamos com toda a calma e paciência do mundo Pra ver qual é que é desse labirinto Não estou vendo nenhum bichão Uh, será que dá pra quebrar isso? Não Bom, temos do lado de lá uma porta Mas, oh Radim É o Salazar Mr. Kennedy Still alive, I see Still alive So Do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too Sagacious as I am Even I get lost here sometimes Even if it takes your whole life You'll never get out Ok Do you know that no one dies without the cause? You will satisfy the stomach of my cute pets Shhh Que pets que ele tá falando? Excuse me I have to tie up a few loose ends Like chasing down a couple of rats Two rats If one's Louis Who's the other? Huh They're an intruder besides me Além do Luiz E ele Ok Do lado de cá Vamos Vamos antes de descer Vamos passar por essa porta Não abre Há uma citação aqui Duas luas fazem uma Ok O Nanico Ele comentou de pets Então provavelmente vai aparecer algum tipo de bicho diferente aqui Eu já vou colocar a nossa escopeta Ai ai Vamos abrir essa portinha Vamos pegar esses barris Mil e quatrocentas pitas E aqui um cristal índigo Temos já bastante coisa pra vender Ai Tem alguma coisa aqui É cachorro Ah 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 Meu Deus É um cachorro Esse cachorro dá medo Ai que susto Nossa Ele acabou com a minha vida Eu já tô ouvindo que tem mais Bom Não tá aqui Acho que ele tá aqui Ó Tem um aqui Só esperando pela liberdade Uh Tem alguma coisa brilhando aqui Espinela Tá doidinho pra sair Ah Tô Mais uma Nossa Não foi suficiente amigo Caramba Cachorrinho irresistente Tem alguma coisa aqui em cima Achei oitocentas pitas aqui fora Mas ainda tenho que pegar aquilo ali Ah não É Acho que é só a luz 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 É Aqui dentro não tem nada Volta pra escopeta Aqui você Toma Isso Foi numa só Esse aqui pelo menos Talvez quando eles não sejam bichões Fique mais fácil Uh Tô vendo de lá A erva amarela Eu acho Ah Aqui Ih O cachorro tá Tá doido O cachorro tá doidão Vem cá Isso Isso Conseguimos uma só Bala pra rifle Uh Achamos Erva amarela Muito bem vinda Mas eu quero ainda encontrar uma vermelha Pra poder juntar com essa Ah Tem um aqui Tem dois Acho que eu vou jogar uma granada hein Parece um bom caso Eles tão Mas eles tão ali quietinhos Ih Já virou o creco Toma Volta pra escopeta Será que algum deles ainda tá vivo? Não Mil seiscentas E é isso Aqui em cima Só apenas a luz Bom Não tô ouvindo mais barulho de cachorro Então talvez tenha um acabado Vamos abrir aqui Ah Tem mais bicho Vem 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 Cachorrinho Ah Droga Não devia ter chegado perto Cachorrinho Mal Rau Continuar Ih Vamos lá A gente corre Das costas Ah Isso Numa só Numa só E com balas para rifle Peguei o cristal índigo E vamos lá De canada Vamos pelo mesmo caminho que fizemos da última vez Ah aqui eu acho que eu tinha esquecido de pegar isso aqui Mais erva verde Vamos abrir desse lado direito Aí é só aquele ali Eu vou atirar nele antes que ele vira o treco Ah Ah Não deu certo Pelo menos consegui jogar ele no chão Toma Não vai virar o bicho Não vai virar o bicho Isso aí Mas ficamos machucados Dessa vez Cachorrinho foi mais rápido Balas para rifle E vamos pegar aqui essa espinela Vamos continuar aqui pela esquerda Aqui você Eu tô te vendo Vem Isso aí Já foi numa só Não dropou nada Infelizmente Cachorrinho Cachorrinho Quietinho Droga Ah Ah droga Pobre bombilhinho Dessa vez eu vou tentar acertar aquele ali Numa certa distância com o rifle Toma Vem Isso Bora mais um pouco Isso Dessa vez ele não me atacou Uma coisa que eu não tinha visto aqui É esse tesouro Que bom o spray de primeiros socorros Que bom Aqui vai surgir um cachorrinho Isso aí Cachorrinho Não Para Isso Gastei uma toa Dropou nada do cachorrinho Do lado de cá temos essa escada Mas eu vou subir depois Ah Tem um cachorrão ali Já vou pegar isso aqui E vou jogar nesse escudo Todos eles Ok Abriu E eu não sei se eles Ah Morreram Não Ok Você sobreviveu Meu querido Tô vendo você já Pitas Aqui dentro não tem nada Aqui tem outra escada E aqui tem outro prêmio Cartuches de escapeta Ah Vai ter bicho Vem cá Ai Tem um Gente Que susto Eu vou ter que usar um negócio Ainda não peguei a erva amarela Aqui Eu acho que eu já vou usar esse primeiro socorro E assim que conseguir uma vermelha e tiver com vida baixa eu uso Ai mais cachorro Da onde você tá vindo Meia volta Tá aqui Toma Morreu Recarrega Bom Eu tô ouvindo mais um Mas ele não tá aparecendo Aqui Ai meu Deus Eu acho que tá atrás de mim Não Não tá atrás de mim Virou o bicho Cadê ele Ai que nervoso Eu não consigo ver da onde ele vem Ah Aqui Vem 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 Toma Ok foi Que nervoso Sobe 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 E do lado de cá Temos Você pegou pedra lunar Metade direita Temos que achar Metade esquerda Ali temos um baú Que eu acho que eu não peguei ainda Vamos subir por aqui Desse outro lado Ah Tô vendo ali a outra metade Mas antes eu vou pegar Aqui o prêmio O tesouro Mais um Dessa vez munição para PMP Eu acho que agora eu peguei tudo Vou aqui em cima Antes de pegar aquele outro negócio Vamos ver É eu acho que eu peguei tudo Pelo menos os baús que eu consigo ver Estão abertos agora Nenhum bicho Nenhum bicho E aqui vamos pegar a metade esquerda Da pedra lunar Ai que medo Nada brilhante nos cantinhos Vamos lá Ah 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 Esses cachorros me assustam muito Ok Vamos soltar Engraçado que ainda não abriu essas portas Tem uma outra do outro lado também Talvez mais tarde ela abra Ou vai sair algum bicho esquisito dali Vamos checar agora Conseguimos colocar a metade direita Ah não Eu tenho que combinar já com a metade esquerda Isso aí usar Você usou a pedra lunar azul Muito bom Agora eu vou trocar para a nossa Red 9 Porque eu não quero Uh A mulher de vermelho Esqueci o nome Esqueci o nome Frase de efeito Olha só Frase de efeito Leon Ó Tirou o óculos Ainda Ah esse é o nome dela Tá trabalhando com o Wesker Ó O óculos dela é um negócio Que tá fazendo warning Por que você está aqui? Por que você apareceu assim? Ih É uma bomba? Um negócio de cegar See you around See you Ok Fim do capítulo Terminamos agora o capítulo 3.2 Relação de acertos 68% 53 eliminados E morri 6 vezes Isso aí Salvar Vamos agora começar o capítulo 3.3 Eu acho E aqui peguei uma granada incendiária Do lado de cá munição de pistola Do lado de cá mais um vazio com espinela Nada no guarda roupa Nada da cama Nada na cômoda Então vamos lá Uh tem uma máquina de escribir É realmente Estamos no capítulo 3.3 agora Ai ai Novo mapa Estamos chegando perto de um tesouro Mas parece que ficou um pra trás no labirinto Então eu vou voltar Eu quero o meu tesouro Ah aqui Agora sim Gema vermelha Eu acho que ela combina com aquela máscara Vamos ver? Ah deu certo Agora faltam mais duas assim Dessa gema Agora sim meus queridos Vamos adiante Mata ela Não Aqui Cartucho de escapeta Ih que barulhinho esquisito hein Essa música Erva verde E aqui temos O pão que abre o banquete da vida Deixa eu colocar pra chegar É só aparece o que tá escrito Aqui temos outro Uma sobremesa Com balas para rifle Vamos abrir essa porta Ok Abriu pra outro cenário Ok Essa porta parece ok Vamos dar uma olhada o que temos por aqui Temos várias pitas Cinco mil pitas Um belo de um vaso com 1400 Nada aqui Nada aqui Aqui temos cartucho de escopeta Vem Ele eu acho que dá pra vender tudo isso aí E mais 1500 pitas E mais 1500 pitas aqui Ai Ai cobra Gosto quando tem cobra Toma cobra Uh Brotou um ovo de galinha Como assim Eu não sabia que dava pra pegar ovo de galinha dentro de cobra não Vamos abrir aqui Estourar esse negócio Será que tem como? Tem como Eu estou confusa Eu quero pegar aquele prêmio primeiro Eu vou ter que acionar aquele negócio Vamos voltar e tocar a campainha Dindom Não entendi o que isso aconteceu Bom Será que eu tenho que estourar? Bim Será que eu tenho que estourar aquela taça de vinho? Ah Deu certo Abriu a porta Ah Era uma armadilha Ah Não Ah Aquele bicho de novo Eu tinha te matado Eu já vou combinar essas coisas aqui Pra livrar espaço E eu vou consumir esse ovo Pra subir mais um pouco da nossa vida Isso aí Eu vou pegar isso aqui Pra jogar nesse moço Toma Isso aí E como estamos bem pertinho Vamos de escopeta Toma nas suas costas Ai Alguma coisa me atacou Bom Já joguei de novo nas costas dele Ah Ah Muita gente Muita gente Muita gente Você Para de jogar negócio em mim Não 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 Ah 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 Droga Toma em você Ah Ele tá Ele tá na minha frente Eu tenho que dar um jeito Isso aqui Agora Ah Ah Droga Minha cabeça Ah Que difícil Uh Eu tô vendo que aqui no cantinho Temos uma granada cegadora Será que eu consigo pegar Antes de acontecer a ceninha Consigo Ah Não consigo Acabou com a minha alegria Toma Cadê Ó Tem um aqui atrás Toma você E o bicho tá vindo já atrás de mim Aí O outro jogou o negócio em mim Toma você Agora a gente continua andando Isso Ah Alguma coisa me acertou Toma você Ah Tem pouco espaço Vamos pegar isso aqui O que que tem aqui Isso aqui Um relógio de areia em ouro Respira E vamos lá Toma você Ah O outro já me atacou de novo Pelo menos agora só resta ele Não vira de costas Isso Mais um Mais um Ah não Não Ah Ah Droga Eu achei que ele não ia conseguir vir em mim Fica confuso Fica confuso Vamos colocar agora o rifle Toma nas suas costas Isso Oh meu Deus Que negócio mais armadilhoso 15 mil pintas Recarrega Recarrega E eu vou usar uma dessa erva verde Tudo recarregado bonitinho Agora eu quero passar aqui Ah eu acho Não Provavelmente eu não teria conseguido abrir isso aqui antes Tentar tirar aqui Ah Eu já perdi o outro negócio Que pena Bom vamos dar uma olhada no tesouro que conseguimos Essa perca americana Uma maravilhosa ampulheta feita à mão Parece que ela não combina com nada então Vamos abrir aqui Ah eu tô ouvindo mais corrente Olha eu tô vendo um cara chegando perto daquele negócio Vai pra lá amigo Vai pra lá Vai Vai Temos muitos inimigos pra cá Eu tô bem confusa com esse mapa Do que que é mais importante Toma 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 Ó já foi um Toma 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 Ah droga Agora sim Toma Toma Mais uma Ah eu tô te vendo Ih Caiu Ih esse bicho é diferente Toma Mais uma Vai Sobe aqui bichão Sobe aqui Isso aí Ah não Não morreu ainda Agora sim Ele morreu Aqui Eu tô vendo que tem um ali atrás Aqueles ali também Toma 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 Vamos soltar Pegar essas pitas Do lado de cara também dá pra pegar pitas A outra não dá pra eu pegar ainda Vazinho Com mais pitas Esse não tem nada E aqui temos uma alavanca Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo Não Vamos utilizar Subiu uma ponte Vamos subir novamente Pegar esse vasinho Com balas para rifle Ah que susto Toma 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 chute Você vai só na faquinha moço Só na faquinha Só na faquinha Isso aí Ele morreu na faquinha Eu tô vendo que vai ter gente aqui Abre Abre Acho que eu vou ter que dar um tiro Não Ela não abre com tiro também Vamos atravessar essa ponte Ali os caras do escudo Hora da granada Toma Vamos lá Os três morreram já Ah eu podia ter estourado o negócio em cima deles Eu sempre esqueço disso Uh Tem alguém ali em cima Toma Levanta amigo Isso Acho que ele morreu Vamos lá pra checar né Ah Tem você aqui Calma Chute Agora a gente chega perto E te finaliza na faquinha Peguei pitas E parou a musiquinha Então parou o perigo Agora sim a gente consegue abrir do lado de cá Isso aí Já vou deixar aberto Mas vamos coletar as coisas lá embaixo Que mapa hein senhoras e senhores Cristal índigo E aqui temos um lança foguetes Bom que eu não comprei um Acabei ganhando Vamos rearranjar as coisas Eu vou combinar duas verdes Parece que eu consigo combinar até três Aqui temos também balas para rifle Mais granada cegadora Cartuchos de escopeta Munição de pistola E mais uma granada incendiária O lança foguete Ele parece que está aqui Com uma munição já Mas não Aparece aqui uma munição De lança foguete Para mim Então a gente confia que dá Não parece ter mais nada Para coletar Então vamos lá Temos do lado de cá Aquela parte de cima Dando uma olhada no mapa Parece que a gente consegue Ter acesso ao buoneiro Vamos subir essas escadas Tem aqui um mini vazinho Com pitas E aqui mais um vazinho Com espinela Nossa a gente vai conseguir Muito dinheiro A máquina de escribir E vamos abrir aqui Uh ceninha Oh Luiz Bateram nele Mataram o Luiz Tadinho Bom Algum bicho pegou A vacina Tadinho Ai é o Lord Saddler Ah não Essa é a amostra Não é a vacina Saddler Se encargará de ti O que? Olha só Tadinho É por isso que ele sabe Tanto de biologia Ok Temos que recuperar A amostra que o Saddler pegou E o Luiz morreu Tadinho Bom que tá em cápsulas Então tanto ele Quanto a Ashley Conseguem tomar E fim do capítulo Relação de acertos 78% Inimigos eliminados 20% E eu morri Olha só Uma vez Foi um capítulo até que curto Convenhamos E é isso aí Pessoal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Eu tô ouvindo a Ashley Eu tô ouvindo a Ashley Eu tô ouvindo a Ashley